A polícia civil apreendeu três suspeitos da morte do adolescente Tássio Cosmo do Nascimento da Cruz, de 12 anos. Um garoto, hein? 12 anos de idade em barras, né? Israel Leite, o Rael Ramon da Silva e Antônio Lina, o cabeludo. Eles teriam cometido o crime por conta do tráfico de drogas na região. E o menino de 12 anos estava envolvido com o tráfico de drogas, né? Que coisa! Olha esse moleque aí, velho. Moleque que era pra estar brincando de carrinho, puxando carrinho, né? É. Nosso tempo não. Não sou do teu tempo. Olha o Tony Black, nosso tempo. Não tenho 70 anos não, tenho 54. Você tem idade de ser meu pai. Nosso tempo, olha. Quer ser novo um véio desse. Rapaz, te dizer. Tony Black. Tony Black brincava, era com um dinossauro. Menino de 12 anos, digamos, brincava de carrinho. Pina pipa. Joga bola. Não. Os caras com 12 anos se envolvendo com drogas. A informação, quem traz é ele. Da idade de Matusalém. Tony Black ainda anda de trem. Vambora, Tony Black. Arrocha, garoto. Na cidade de Barras, todos já sabem da tragédia. Um garoto de apenas 12 anos é assassinado e olha, a polícia acaba de efetuar a prisão de pelo menos três pessoas envolvidas. E que tem detalhes, é o delegado que comanda o interior do estado do Piauí. Delegado Célio. Delegado, o que é que a polícia sabe dessas prisões? Dia 28, né, esse menor desapareceu. É um menor de 12 anos de idade. Notícias que tinha, inclusive, da polícia, da comunidade, que esse menor poderia se tratar de uma pessoa utilizada para a traficância, uma espécie de aviãozinho. Essa informação está sendo levantada. E com o desaparecimento desse menor, a polícia, a comunidade, entrou em alerta. O corpo desse menor foi encontrado na zona de mata, com parte desse corpo incendiado, tá? No que, de pronto, diligenciou-se em busca da autoria, de quem estaria envolvido naquela situação. A população, em certa situação, localizou um desses autores, dessas pessoas. Iniciou-se uma espécie de tentativa, de linchamento, no que essa pessoa procurou a delegacia para se apresentar e prestar informações sobre o ocorrido. A delegacia seccional de barras, sob comando agora da delegada Elaine, vejo que o delegado Pablo se encontra em gozo de férias, efetou a prisão na modalidade temporária, vez que se juntou elementos de informações, se levou ao Poder Judiciário, a informação de que mais três pessoas estariam envolvidas na situação de desaparecimento e morte desse adolescente. Essas pessoas foram presas, três pessoas, todos eles já conhecidos e envolvidos na traficância de substâncias entorpecentes ali por barras. Esse garoto, ele poderia saber de algo que envolvesse pessoas e aí por isso aconteceu o que aconteceu? É uma das linhas de investigação, sabe-se que o garoto teve contato com esses quatro, há informações de que esse contato tinha como objeto, como objetivo, essas atividades do mundo do crime, no que tudo isso agora vai se delinear, vai formalizar no bojo da investigação e no prazo de 30 dias aí que nessa espécie de crime a lei dispõe, o relato final da autoridade policial encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Na lente, então na tela da TV Antena, TEDx.